Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre divisão celular. Vamos começar aqui, então, mostrando esse GIF para você. Então, está perguntando assim, por que as células se dividem? Então, a gente está vendo uma célula dividindo, a gente quer saber por que elas se dividem, por que elas têm que passar por esse processo. A gente tem as respostas. Pode ser por causa de crescimento, pode ser ainda por causa de regeneração, pode ser por conta de renovação celular e pode ser também por conta da reprodução. Então, os organismos, eles precisam dividir suas células por diversos motivos. E isso é importante você saber, para que serve cada tipo de divisão celular. Aqui a gente está comparando as duas, a meiose e a mitose. No caso da mitose, a gente está vendo aqui que uma célula mãe, ela vai originar duas células filhas. E essas duas células filhas são clones da célula mãe. Elas têm a mesma quantidade de material genético. Então, a gente está vendo aqui uma célula 2N, formando duas células, também 2N. O que significa esse 2N? 2N significa que é uma célula diploide. Tá, professora, mas eu também não sei o que isso significa. Isso significa que a célula tem o total de número de cromossomos da espécie. Se eu for comparar com outro tipo de divisão celular, a gente vê que tem diferença. Então, olha só, eu tenho uma célula diploide, 2N, que vai dar origem a quatro células filhas. N, haploide. Então, já modificou a quantidade de células formadas, que aqui eram duas, ali são quatro. E a quantidade de cromossomos, que dividiu pela metade. Para que serve a meiose? Para a formação de gametas e de esporos também. Então, são dois tipos de divisão celular, cada um com uma função. Então, a gente está vendo aqui agora o ciclo celular. Por que eu tenho que falar do ciclo celular? O ciclo celular é o ciclo de vida de uma célula. E ele tem a fase de divisão celular, mas ele tem uma fase que não está dividindo. Qual é o nome dessa fase que não está ocorrendo divisão celular? A gente chama de intérfase. A intérfase está dividida em G1, onde a célula está cumprindo as funções dela, está crescendo. Depois, a gente vai para a fase S, que é a fase de síntese, que ela está sintetizando o quê? Está sintetizando o DNA. Ela está duplicando a quantidade do DNA para poder dividir mais tarde. A fase de G2, que ela começa a duplicar as organelas celulares, porque ela vai dividir, até que ela entra, propriamente dito, na fase de divisão celular, no caso aqui, na mitose, que é dividida em várias fases também. Que fases são essas? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que ocorre de importante em cada uma dessas fases? Na prófase, a membrana nuclear se desfaz, que a gente chama de carioteca também. Então, ela se desfaz. Os cromossomos, eles começam a se condensar. Eles ficam espiralizados, ficam apertadinhos para formar aqueles cromossomos em formato de X que a gente conhece. E, além disso, vai formar os fusos, que vão puxar esses cromossomos para o centro da célula. Quando a gente vai para a segunda etapa, que é a metáfase, os cromossomos, então, eles ficam no meio da célula. Ok? Então, eles ficam ali no meio da célula e vão depois para a fase de anáfase. A anáfase, então, começa a puxar esses cromossomos, separando as cromátides irmãs. Até que vai para a fase de telófase. O que acontece na fase de telófase? Na fase de telófase, são formadas duas novas células. Então, está ali formando novamente a membrana nuclear, os cromossomos estão se desesperalizando para poder chegar no final. Aqui está mostrando um GIF com a divisão celular para vocês. Então, está formando ali um fuso, desfez a membrana nuclear, os cromossomos ficam concentrados no centro da célula, eles são puxados para os polos novamente, as cromátides irmãs, até que forma duas novas células. Que bonitinho esse processo, como ele ocorre. Isso é importante saber, gente? É bem importante, né? Aqui outro GIF para vocês, de uma forma mais animadinha. Então, está ali os cromossomos, vamos ver desde o começo para vocês entenderem. Espera aí que já vai acabar essa fase, está ali separando telófase e formando duas novas células. E agora ele vai voltar para a primeira. Então, começa lá como vai desfazer o nosso núcleo, né? Os cromossomos vão se concentrar no centro da célula, depois eles vão ser puxados pela anáfase ali, até que a célula vai dividir e formar duas novas células na fase da telófase. Conseguiu entender? Espero que sim, gente. Olha só, esse conteúdo é essencial para o entendimento de vários conceitos da biologia. Então, nesse vídeo a gente falou sobre divisão celular. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Legenda Adriana Zanotto Tchau.